Fala galera, bem-vindos a mais um Jogando Casualmente, o podcast do jogandocasualmente.com.br E eu sou o Jason Minghong e estou aqui mais uma vez com o Lucas. E aí galerinha do YouTube, estamos hoje muito felizes, muito contentes, em altíssima velocidade igual o fliperama de Boteco. Infelizmente a gente não tem aqui hoje a nossa game designer, a Bia Boc. Falhou miseravelmente. Exatamente, falhou na missão, perdeu pontos na carteira gamer com a gente aqui. Ixi, agora quando ela mostrar o currículo gamer dela vai ficar afetado, hein? Vai ser encaminhada para o RH do Jogando Casualmente. Mas no lugar dela a gente trouxe um convidado muito especial, um convidado muito do louco aqui hoje, Lucas. Quem que é? Quem que a gente trouxe aqui para participar do nosso podcast hoje? Esse cara, esse cara, você está me dando a honra de falar esse nome, é isso mesmo, Jason? Exatamente, fica, passa as bodas, as bodas, não sei lá como é que fala. Faça o brinde ou sei lá o que, eu não lembro como é que fala. Estamos aqui com o Guzang! Fala aí, pessoal do Jogando Casualmente, beleza? E aí, Jason Lucas, tranquilo? Vamos? Só alegria, mano. Guzang, para quem não te conhece, o que é um pouco difícil, o que é o seu canal? O que você faz da vida? Vamos aproveitar para falar agora, porque tem gente que provavelmente não ouve o podcast até o fim, então a gente vai pegar essa galera que é espertinha. Boa. Ah, eu estou no YouTube fazendo conteúdo de games desde 2010, quando era só detonado, né? E com o tempo, se tornou várias coisas. Hoje em dia, eu faço bastante listas de curiosidade lá no canal e umas lives também. E o seu canal, qual é o nome do seu canal? É o Assoprafitas. Exatamente, exatamente. Eu e o Lucas, a gente acompanha há muito tempo o canal do Guzang e a gente tem a honra de trazer ele aqui hoje, a gente queria muito trazer faz muito tempo e finalmente ele aceitou o nosso convite, né, Lucas? Isso, antes ele estava ignorando a gente. Mentira, mano. Mas, ô Guzang, me tira uma dúvida, cara. O seu demográfico no canal lá é mais de cara de 30 anos e tal que curte os videogames antigos, que você já falou muito no seu canal? Ou tem uma galera nova, isso é dividido? Como é que é isso aí? Hoje em dia, a maior parte é adolescente, assim, de 12 a 16 anos. Aí tem o pessoal mais velho, mas a maior galera tá mais focada nisso ultimamente. Cara, interessante isso, mas isso é desde o começo do canal, quando você falava mais de game retro e tal, ou só agora? Eu ainda falo de game retro, mas eu misturo, né, pra criançada se entreter também e pra agradar quem é mais velho e que curte os jogos antigos. Mas quando eu fazia, tipo, mais retro mesmo, o público era mais, assim, tipo, de 16 a 18 anos e tinha mais gente mais adulta que acompanhava. Mas tem gente adulta, assim, só que hoje em dia, a criançada, né, mas os adolescentes ali dominam, pré-adolescentes também dominam bastante lá. É, a plataforma é meio dominada, né, pelos adolescentes e criançada e tal. Mas é interessante isso aí, cara, até por conta de você manter um pouco de retro no canal, às vezes, talvez você traga esse mundo pra pessoas, pra jovens aí que não conhecem, né? É, é uma fase, né, e como eu tinha falado, eu tô há 10 anos aí, mano, fazendo vídeo, então já foi muita coisa e se tu fazer essa pergunta pra mim, talvez daqui um ano, vai ser diferente a resposta, tipo, o público pode ter mudado, entendeu? YouTube é muito momentâneo. Maravilhoso, cara, maravilhoso, interessante. E eu fiz parte disso aí, cara, há 10 anos aí assistindo teus vídeos. Você assiste desde o comecinho? Desde o começo, cara. Caramba, hein. Desde o Guzang Champs. Mano, eu sou o campeão do YouTube, mano, eu tô aí desde que era tudo mato, só que eu só assistia, entendeu? Eu era os caras que assistiam os YouTubers quando era tudo mato, entendeu? Então a gente trouxe o cara certo pra pauta de hoje, né, Lucas? Esse cara manja, velho, esse cara manja. O cara que vai falar com todos os públicos justamente com o assunto que a gente vai trazer hoje aqui. Assunto polêmico, hein? Exatamente. Eu tenho uma provocação que eu vou fazer mais pra frente com ele aí, que eu ouvi um vídeo dele essa semana aqui. Ih, rapaz. Eu discordo bastante dele. Ah é? Qual o vídeo? Não, eu não vou te falar qual é. Eu não lembro exatamente qual o vídeo que é, mas eu acho que é algum vídeo que envolve Red Dead Redemption. Ih, polêmicos, polêmicos. Jason é um cara que gosta de polêmica. Eu gosto de provocar os outros. Os ouvintes também gostam da bagunça, né? É isso aí. Mas antes da gente ir diretamente pra pauta, eu quero fazer aquele joguinho, o joguete que a gente anda fazendo ultimamente aí. Normalmente quando eu trago o jogo é um desastre que é o quadro jogando com a sua mente. E as pessoas geralmente acertam o meu jogo em 10 segundos ou menos. Mas, Lucas, antes da gente ir pra esse quadro, o que significa o jogando com a sua mente? O jogando com a sua mente é um joguete que nós fazemos aqui, onde um dos participantes traz um jogo secreto da pistas. E nós temos que adivinhar. E você também, que está aí na sua casa, no ônibus, você está no seu trono, você deve também tentar adivinhar. E conte pra gente depois no nosso grupo do Telegram, que é t.me barra jogando casualmente, se você conseguiu acertar ou não, né? Conta pra gente. Isso aí. Vamos lá pro desastre que vai ser meu jogo, mas vamos tentar. Não, aí você já está sendo pessimista, cara. Se você vai tentar, você já vai perder. Você tem que conseguir, entendeu? Exatamente. Eu já dirigi o coach, né? Quem tenta não consegue. Isso. O coach ensinou muito a gente isso aí. Vamos começar então com as dicas do meu jogo aqui, do quadro jogando com a sua mente. Eu quero falar primeiramente que o meu jogo é de um cara, não necessariamente um cara, não vou falar o que esse cara é, mas é um cara que ele gosta de quebrar caixas. Ah, é o Mario, pô. O Mario é só tijolo. É, você pode ir arriscando aí. É o Crash. Crash, pô, mas já? Meu Deus do céu. Você ia falar depois que o quê? Que ele girava? Aí ia? Não, eu ia falar que ele gostava de frutinhas, mas eu não ia falar qual a fruta. Pelo amor de Deus. Eu desisto, eu não sigo pra isso. O Jason falha miseravelmente pela terceira vez. Tinha que começar, sei lá, o chefe, o chefão é cabeçudo. Já sei uma dica, mas... As minhas dicas são muito diretas, não funcionam pra isso. Tem que vir no... Eu desisto, vai. Vamos passar, vamos direto pra gente pra pauta então, vai. E indo diretamente pra pauta de hoje, a gente tá aqui hoje pra falar de algo que você com certeza já viu no título desse podcast, que é a saudade do que nunca vivemos. Que é aquele espírito rabugento que as pessoas têm. Que, por exemplo, uma pessoa que é considerada Nutella, gamer Nutella hoje em dia, fala que gosta de jogos antigos e geralmente é criticado, né? É, acontece muito um saudosismo por parte das pessoas mais velhas aí com os jogos antigos, como se eles fossem os donos dos jogos antigos, os donos das lembranças de antigamente. E vamos começar aqui, primeiramente, com uma pergunta. Quero fazer uma pergunta pra vocês. Vocês acham que os jogos de hoje em dia, eles têm características de jogos antigos? E vocês acham que os jogos antigos, eles eram melhores do que os jogos de hoje em dia, os jogos modernos? Tá, começando pela pergunta se hoje em dia os games são melhores. Cara, eu não gosto muito de responder essa pergunta porque, às vezes, é uma pergunta muito, assim, de resposta saudosista, melhor. Como assim melhor, tá ligado? Antigamente, eu me divertia mais, mas hoje em dia eu não tenho mais tanto saco pra pegar e jogar um videogame que nem eu tinha quando eu era mais moleque, ficava o dia todo jogando, né? Então, tem que ver o que, de fato, é melhor, o que, de fato, é só nostalgia e uma saudade do que, de fato, ser melhor ou pior. Faz sentido? Eu acho que, sobre os aspectos dos jogos de hoje, se eles são, de alguma forma, diferentes, eu acho que bastante, cara. Eu acho até que, às vezes, a maior parte das vezes, não dá nem pra comparar, porque são formas de jogar completamente diferentes, né? Começando pelo controle, né? Como é que você vai acessar isso daí? Porque o controle, sei lá, no Nintendinho, ele tinha quatro botões de face e direcional, sabe? Então, aí hoje você tem dois analógicos, dois botões superiores, dois gatilhos, os analógicos apertam, quatro botões de face, um touch, então, e agora o PlayStation... Sensor de movimento. Sensor de movimento. O PlayStation 4 tem um botão a mais atrás. Tem? Então, aí, o controle ele tem, que saiu o Erron aí, e se você vira o controle, né? Teve uns controles do PS3 que tinha, tu virava o controle, ele detectava que você virou o controle, tinha acelerômetro. Então, cara, até a forma como você vai aprender a usar o controle já é uma dificuldade per se, né? Então, uma criança de cinco anos no Nintendinho, ela, nossa, vai embora. Agora, você coloca um controle de PlayStation 4 na mão dela, o negócio fica um pouco mais difícil. Então, eu acho que, às vezes, comparar de forma direta, nem funciona, sabe? Inclusive, as coisas, a gente vai falar mais sobre isso, mas as coisas convivem bem, né? Inclusive, no canal do Guzang, ele fala sobre o jogo antigo, fala sobre o jogo novo, porque na casa das pessoas também tem o PS4, mas tem um Super Nintendo, tem um Mega Drive, então, eu acho que são coisas bem diferentes. Mas os aspectos que juntam esses dois paradigmas, vamos dizer assim, são, acho que é a dificuldade, né? Porque hoje a gente tem jogos, sim, muito difíceis, assim como a gente tinha antes, com Contra, com Sunset Riders, aí, que são exemplos de jogos mais difíceis, e hoje a gente tem isso também. Então, eu acho que nem tudo tá perdido, mas nem tudo tá salvo também. Muito interessante uma coisa que você falou aí, Lucas, que é o seguinte, que geralmente nas casas tem videogame moderno, console moderno e também console antigo. Só que quem que pede esses consoles antigos aí pra comprar na família, assim? Geralmente é o pai, a mãe, as pessoas mais velhas. Porque você acha que uma criança, por exemplo, ela vai pedir pra um pai comprar um Super Nintendo, por exemplo? Olha, pedir eu acho que não, hein? Mas eu tenho história sobre isso aí. Eu também. Pode, hein? Fique à vontade, então. Então, tem um filho de um amigo meu, né, que ele comprou um Raspberry lá, um emuladorzinho, tem um monte de jogo antigo e tal, e o filho dele, antes de conhecer o 360, ele conheceu um Super Nintendo, porque ele jogava através desse consolinho e tal. Na verdade, antes disso ainda, porque ele chegou a ter um Super Nintendo com fitas e tudo mais, pro filho dele ter a experiência disso, né? E aí eu perguntei pro pai dele, né, o Jean, abraço Jean, se o André prefere jogar os jogos do 360, os jogos retrô, né, no Raspberry, como é que funciona isso daí? E aí ele me falou o seguinte, ouve aí. Fala, Luquitos, beleza, cara? Em alguns momentos, não. Na maioria das vezes, ele prefere muito o jogo retrô dele do que o Xbox 360, porque ele curte, claro, Minecraft, por exemplo, é o jogo predileto dele, e tem outros jogos lá. Mas ele joga Super Mario, Donkey Kong, joga uma porrada de jogos lá, Pokémon, jogos que eu, na verdade, nem, até eu nunca joguei, ele joga. E ele curte pra caramba, é incrível, é incrível, é incrível. É, ainda, nesse momento, tem horas que o filho dele prefere jogar um Kirby no Super Nintendo do que um jogo do PS4, do que um Lego no PS4, não, né, 360. Então, existe, né, os videogames estão vivendo juntos ali, e tem momentos pra tudo, né? Tem momento que ele quer um Kirby, um Super Mario, e tem momento que ele quer o Lego do Marvel, sei lá. Eu, comigo, aconteceu isso, né? Eu sou de 95, então, quando eu comecei a jogar videogame, que deve ter sido em 97, 98, meu pai me deu um Nintendinho pirata, e eu não conhecia PS1, só fui conhecer depois e tal, e eu me divertia demais. Então, eu acho que se você der um videogame antigo pra uma criança, ela vai curtir, talvez até o ponto que ela descubra que, talvez, tenha algo mais novo, né? Mas ela vai se divertir igual, se você der um NES pra ela, ou um PS4, e ela não conhecer sobre videogame, ela vai se divertir igual, correto? Ah, então você tá dizendo que a gente deve esconder a verdade das crianças. Ah, não é esconder, a criança, ela vai buscar, saber, né, mano, se ela curtiu videogame, ela vai falar com os amiguinhos dela, uma hora ela vai descobrir, né? Mas, tipo, não que ela vai desprezar. Molecada manja, véi, eles pegam o Androidzinho deles lá, o tabletzinho que ele assiste Peppa Pig, clica lá no botãozinho do microfone e fala assim, ó, videogame. E aí, pronto, não precisa saber escrever, não. A criançada já sabe todas as verdades do mundo, muito antes da gente. O microfoninho do Android denunciou tudo. Tudo com o celular na mão, então, verdade. Mas eu acho que é válido, sim, introduzir, talvez, com um videogame mais antigo. É, o tempo da criança também é diferente do nosso, né? Com certeza. Se você deixar ela um mês jogando um Super Nintendo, é um tempo mais do que o suficiente pra ela conhecer muito bem e gostar daquilo ali, passar a entender aquilo ali, e não vai se tornar uma tortura, né? Então, pô, dá um videogame antigo pra ela, deixa ela brincar um pouco, depois você compra um videogame mais moderno. Olha, eu não sei vocês, mas eu acho que um console que pensa muito na frente hoje em dia, apesar de ser uma empresa bem conservadora, mas o próprio Nintendo Switch, que eu tava falando aqui em off com o Guzang, ele é um console que eu consigo levar pra baixo e pra cima hoje. Leva pros lados também, né, Diego? É, você entendeu? Pra baixo, pra cima, pra esquerda e pra direita também. É diagonal. É, pô. É diagonal. Isso, eixo XYZ. É jogo de xadrez, é, mas voltando a falar do Nintendo Switch, eu levo ele pra baixo, pra cima e pros lados também. E eu acho que ele é um console que mais acompanha o ritmo da pessoa, do cidadão moderno, porque você pode jogar onde você quiser, e você pode jogar jogos com escopo de jogo portátil ou jogo de console grande, né? Então imagina quando que você poderia jogar, por exemplo, o que eu tô jogando recentemente aí, o Skyrim, no Nintendo Switch, numa telinha pequena daquelas, cara. Quando que você ia imaginar que você podia jogar um jogo assim, de 17GB na sua mão? É porque o console portátil, ele sempre foi mais bicheira, né? Ele é sempre aquele gostinho de videogame, mas não é a mesma coisa, né? É tipo um minigame com jogos mais ou menos, assim, né? Um jogo de escopo médio. É, tudo meia boca, tudo meia boca. Era sempre uma versão mais voadinha, assim. Sim, geralmente era. O PSP, por exemplo, era tudo os jogos de PlayStation 2, um ou outro, assim, tinha um escopo maior, como o God of War, o Prince of Persia. É, os mais exclusivos, né? É, sim, exatamente. Então, às vezes, isso é ruim até o contrário, né? De repente, você ama patapom, e você não vai ter isso daí pra jogar no console de mesmo, né? Então, até o contrário acontece também. E esse é o diferencial do Switch, porque ele tem jogos de escopo tanto de portátil, assim, mais bicheirinha, como a gente tava brincando agora há pouco, e jogos de escopo grande. Então, eu consigo jogar aqueles jogos indies, mais tipo um puzzle, um Tetris, Puyo Puyo Tetris, Puyo Puyo Champions, até um Mario Odyssey, um Skyrim, que eu acabei de falar, um Dark Souls também, entendeu? Então, é um console que tá muito à frente do tempo dele, na minha opinião. Tem um jogo que, recentemente, também eu consigo trazer como exemplo de um cara, o jogo de carinha de antigo, que é um jogo feito por brasileiros, que lançou no passado, que é o Blazing Chrome. Não sei se vocês conhecem. Cara, ele é um jogo muito legal, ele tem muita cara de jogo antigo, inclusive, os criadores eles disseram que ele foi inspirado em Contra e Metal Slug. Então, ele é um jogo que tem uma cara de jogo daquela época, que a gente jogava quando era criança. Jason, só uma correção, o correto é Metal Slug? É, Metal Slug, isso. Vou parar de falar inglês aqui, né? Aqui é... Não pode trazer conhecimento. Conhecimento aqui é proibido. Ele é inspirado em Contra e Metal Slug, e ele tem elementos modernos, como escolha de dificuldade, tem um monte de coisa adaptativa assim. E, então, ele traz uma coisa antiga com elementos de hoje. Eu acho que funciona muito bem pra gente que vive privado de tempo hoje em dia, que a gente trabalha igual feito louco, não tem tempo pra nada. E eu acho bem bacana que ainda saiam jogos assim, com carinha de antigo, porque dá uma saudade de vez em quando, assim, jogar um joguinho 2D mais simples, né? Só que com elementos que acompanham o nosso ritmo de hoje. Tá, e agora eu quero saber de vocês, como é que vocês conheceram, como é que vocês jogaram, vocês falaram um pouquinho já, mas como é que vocês jogaram o primeiro console da vida de vocês? Foi na casa de alguém, vocês ganharam de presente, os pais apresentaram, como é que foi? As duas primeiras lembranças que eu tenho envolvendo videogame, é uma em que eu fui na casa de um primo meu, que é uns 8 anos mais velhos. Não, ele não era rico, mas ele vivia com a mãe dele. Aí o pai dele, como não vivia com ele, vivia mandando videogame pra ele, tá ligado? Ah, o Jason conhece isso aí, hein? Conhece a história aí, hein? Tinha um Super Nintendo e eu vi o Super Mario World, foi o primeiro jogo que eu vi do console, eu até pedi pra jogar, mas ele falou que ia ser muito complicado. Aí ia só subestimando a inteligência do primo. Caramba, não, muito complicado, você não vai conseguir não. Tinha que sair na porrada. Eu tenho uma segunda lembrança, eu não sei se veio antes dessa ou depois, nem se foi a primeira, mas eu lembro que meu pai levou o carro dele numa oficina, e na oficina tinha um PC lá, e tinha um Space Shooter, não lembro qual era, eu era muito moleque, mas ele era um joguinho de nave, provavelmente de DOS. Essas são minhas primeiras lembranças de videogame, né? Caramba, cara, DOS. Aí com o tempo, meu pai me deu um Polystation, né? Que já existia. Maravilha, sim. Que era o Ness Pirata, né? Esse é top, mano. E foi esse aí meu primeiro videogame. Esse aí é o Famiclone mais amado do Brasil, cara. E sabe como que eu ganhei meu primeiro videogame? Fala aí. Meu pai já viu que eu era vidrado por causa da casa, que eu na casa do meu primo jogava, daí ele, na época eu tinha a pira de ter medo de dormir sozinho no meu quarto, mano. Aí meu pai falou que se eu dormisse sozinho ele ia me dar um videogame, aí eu ganhei um videogame e dormi sozinho. Comprou, comprou o menino. Me comprou. É, uma das poucas vezes na história da humanidade que alguém dormiu sozinho e ganhou alguma coisa por isso. Normalmente é por dormir com outra pessoa. Mas, ô Cusain, quando você ganhou esse Polystation, inclusive eu já tive um Polystation também, você já conhecia o Playstation 1? É, não, não conhecia. Eu conheci o Playstation 1 quando eu vi ele numa locadora. Na locadora tinha Play 1 e tinha Super Nintendo. Eu lembro que até hoje que estavam jogando Mega Man X, né, no Super, mas no PS1 não lembro, mas eu vi que foi nesse momento aí. Mas eu não conhecia muito, tá ligado? Eu morava lá em São Lourenço do Oeste, então não chegava os bagulhos tão cedo assim, sei lá, tá ligado? Mas você não achou estranho na hora que você se aproximou do Playstation 1, você abriu a tampinha assim, tinha um CD em vez de cartucho? Cara, eu não achei estranho. Criança não acha estranho. Criança, tipo, ah, pode crer, é isso aí, tá ligado? Tipo, ela não vai se questionar, nossa. É a sua opinião. Ela só vai falar, bô, que massa, mano. Qual o sentido dessa engenharia? É, tipo, meu primo tinha o Super Nintendo, eu tinha o Ness Pirata e pra mim era a mesma coisa, mas claro que com o tempo eu fui percebendo, né, a diferença, mas no começo não, você não leva o choque. Tô uma criança de 5 anos perguntando, não, mas quantos mega cabem nessa mídia aqui? É, então, só era jogar, né, era o que importava. Ele chegou pro pai dele e falou, pai, o que me destes? Eu lembro que quando eu fiquei sabendo que tinha videogame de CD, a minha reação foi, nossa, mas vai riscar tudo. A minha reação é que, tipo assim, isso aí é uma péssima ideia, entendeu? O cartucho dura muito mais. É, realmente o cartucho chamava mais atenção, né, realmente. É, até porque o visual é da hora. É, século XXI, né, mano, tipo, a inovação da meca, da CD, tá ligado? Tocava música. Não, música, jogo, era louco. Filmes, filmes. Filmes, um pouco depois, né, no TVDzinho. Mano, e VCD de Play 1, mano, filme de Play 1, vocês chegaram a ver isso aí? Nunca na minha vida. Como assim? É, que tinha uns piratilhos que eles vendiam filme pra Play 1. Nunca vi, velho. Vamos primeiro deixar claro aqui, o que é um VCD? Um VCD é um tipo de mídia de filme, né, que veio antes do DVD. Ele pode ser gravado num DVD, daí vai caber mais filmes, mas ele foi feito pro CD. E aí, quando você coloca um VCD no Play 1, ele consegue ler, ele funciona. Então, e aí você consegue assistir, abre aspas aí, um DVD no Play 1, que é o formato VCD. E dá pra converter também os filmes em DVD pra VCD. Aí usava o player do PS1 mesmo que ele tinha, o player de mídia? É, na verdade, ele executava até, alguns VCDs chegavam a ter até um menuzinho bem básico, não é igual a um menuzinho bonitinho de DVD, mas tinha um menuzinho. E ele executava, né, igual a um DVD, cara, era a mesma coisa. A maior parte deles não tinha menu nenhum, então você colocava e ele botava direto, mas você conseguia assistir no Play 1. Que louco. Agora você explodiu minha mente, hein, trouxe conhecimento aqui, de verdade. Olha aí, ó, tá vendo? Trouxe conhecimento, você punido. Vai ser expulso que cada essa gravação. Eu tinha esquecido disso, cara, eu lembrei disso agora. Mas, Lucas, você não falou, como é que você conheceu o seu primeiro console? Ah, meu primeiro console, cara, eu não tenho lembrança disso acontecendo, né, porque quando é que a gente é criança, a gente nem vê, né, quando vê já foi já. Não tem memória? Não tem, não grava nada direito. A RAM é muito baixa. Isso, é muito ruim. O disco já tá tudo zoado, não grava nada. E aí, a minha mãe que conta pra mim, né, então daí eu sei de onde o videogame veio, que foi um DynaVision 3, né, um Famiclone, um clone de Nintendinho, que minha mãe comprou do meu tio, que o meu tio tinha comprado um Super Nintendo, e aí minha mãe comprou esse DynaVision do meu tio e tal pra mim. Tinha a pistolinha lá, que eu matava o passarinho, pá, o Duck Hunt, belezinha. E minha mãe gostava de jogar aquele lá também, pra matar o passarinho. Minha mãe sempre matando os animais. E aí, esse console que quando eu tinha, ele, por incrível que pareça, e por pareça que incrível, ele não tinha Mario, então, Mario 3, né. Então eu só jogava o Super Mario primeiro, então eu não tinha conhecimento da existência do Mario 3 durante a época que eu tive o Nintendinho. Eu fui descobrir o Mario 3 no Super Nintendo, com o Remake. Cara, e eu digo o mesmo, velho, eu joguei muito jogo de NES quando era moleque, ao ponto de jogar, tipo, copia, aquelas, rum pirata do Mortal Kombat de Nintendinho. Caramba, mano. O Mario 2 e 3, eu nunca vi quando era moleque. E olha que eu comprava muitas fitas, sabe aquelas fitas de camelô que vinha a mil jogos e, na verdade, era só 10 que repetia? Eu tinha muitas dessas fitas e... Por que será que eles não colocavam o Mario 3 nessas fitas, velho? Será que o jogo era muito pesado? Qual que era a brisa? Porque eu não vi o Mario 3 quando... E eu joguei muito NES, velho. Eu acho que porque o Mario 3 era um jogo bem caro na época, né, porque eu, pelo menos, me lembro de eu ser doente pro Mario 3. E meus pais nunca poderiam comprar porque era extremamente caro, coisa de 50, 60. Não, mas por que que eles não colocavam o Jason na fita, nas fitas chinesas? Por que que não tinha o Mario 3? Só tinha o Mario 1, tinha Duck Hunt, tinha aquele... Como é que é aquele jogo de carrinho lá? Que os malucos te batem e você explode, é Road Rash? Não, não, o Road Rash é o das motos, é um outro lá. Tinha sempre o Popeye também. Tinha o do Popeye, que era tipo meio que aquele Mario Arcade, né? É, igualzinho. Sim, esse eu joguei, ó. Tinha Popeye, mas não tinha Mario 3. Por que, velho? Cara, se eu fosse chutar, eu diria que é por limite técnico mesmo, por causa do tamanho do jogo. Porque eu já fiz muita repro de Super Nintendo, né, de Nintendo eu nunca fiz, mas deve ser semelhante. E muitas vezes não dá pra fazer um multijogos com jogos que são muito grandes. Por exemplo, é difícil você ver multijogos com Donkey Kong, por exemplo, que são cartuchos grandes, né? Você vê mais Top Gear, Sunset Riders, que são jogos menores, né? O Patente Max, que aí dá pra caber, né? Numa E-Prom menor, né? Mais baratinha. E sabe qual que era outro jogo também que essa geração, que a nossa geração aí dos Famiclones não pegou? O Zelda, não tinha o Zelda. Ah, não mesmo. Verdade. A gente jogou, mas tipo, contra. Contra todo mundo jogava, contra, né? Lógico, lógico. Era muito louco. O nome do jogo que eu tava tentando lembrar é Road Fighter. Pesquisa aí, ô Lucas. Road Fighter NES, que com certeza tu jogou. Esse aí tinha em toda fita, velho. Esse era bom. Já joguei, já joguei. É o modo difícil. Ah, já joguei também, acabei de ver aqui. Nossa, eu tinha isso aí no... Isso aí tinha no minigame também, sei lá. Não, tinha semelhante a isso no minigame, né? Jogo basicão. Pra quem não sabe o que é o Road Fighter que a gente tá falando aqui, que é um joguinho de você andar numa estrada com um carrinho e desviando os outros. É, e tem quatro ou cinco fases e é muito difícil porque os caras querem te matar a todo momento, mano. Bem jogo de roubar ficha. Bem na pegada arcade ainda esse aí. É, até a resolução, né? Do jogo também, né? É na vertical, né? É, e tinha arcade. Eu acho que o do NES foi até um port, mas eu não tenho certeza. Bom, aí faltou eu falar, né? E no meu caso, o meu primeiro videogame que eu me lembro também foi o Nintendo. Segundo meus pais, foi o Nintendão. O famoso Nintendo americano. Que é aquele que você encaixava a fita de lado, acho, deitada. Isso, na frente. Mó estranho isso aí, cara. É o primeiro NES. Esse mesmo. E aí a criançada colocava o refrigerante em cima dele, assim, porque era reto. Eu nunca vi um NES desse quando era moleque, cara. Não, também não. Isso aí era coisa de maluco, cara. Porque aqui no Brasil era só os piratas, só. Mas, Jason, tu morava aqui no Brasil? Eu morava aqui no Brasil. Eu sou brasileiro. Achou que o cara morava na China, velho. É? Porque, tipo, eu nunca vi mesmo até ser crescido um NES, tá ligado? Bom, foi o que meus pais me disseram. Cara, eu nunca vi até hoje um NES, velho. Eles podem estar mentindo também, entendeu? Não sei. Mas o que eu me lembro, assim, de verdade, mesmo que eu me lembro fortemente da minha lembrança, foi o Super Nintendo, aquele cinza e roxo. Isso aí eu lembro alto e claro na minha mente, entendeu? O primeiro, super. Eu lembro que eu fiquei triste quando eu ganhei o Super Nintendo. Por que ficou triste? Eu chorei muito, 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 igual criança sem mamar. Eu cheguei do colégio, né? E aí a estante da sala e tal, onde ficavam as coisas, ela era vazada. Então, da entrada de casa, assim, da porta, eu já conseguia visualizar o meu videogame ali. Que era um videogame preto, que era o DynaVision 3. E aí, quando eu cheguei ali, que eu bati o olho, já caçando o videogame, criançada viciada, né? Já caçando o videogame, eu olhei e falei, ué, cadê o videogame? Ah, pronto. Sumiram o meu videogame. Venderam, jogaram fora. Já entrei em completo desespero. Eu fiquei sem rumo na minha vida. Eu não sabia mais o que eu ia fazer da minha vida. E aí, no meio do choro, né? Com muito esforço, o meu irmão me explicou que criaram um videogame novo. E era melhor, era mais legal. E aí, nossa, mas até a criança parar de chorar, vai uma meia hora, né? Ah, agora entendi. Trocaram o seu videogame. Ah, não. Deixem me perguntar, como é que você se sentiu quando viu o PS1? Mano, você via a cor do videogame, tá ligado? Olha que da hora, tá ligado? Era no máximo isso. O PlayStation era brancão, né? Um brancão meio fosco. É, era o PS1 bolinha, né, mano? É. Só que com o material mais vagabundo que tinha pra ser fabricado. O mais possível. Pô, era uma sacanagem o PlayStation. Tipo, o DynaVision ainda era um console honesto. Por mais que eles vendessem ele com preço muito alto. Às vezes até próximo ao Super Nintendo, os caras abusavam. Mas não era enganativo que nem era um PlayStation, né? Que você abria... Imagina quanta criança que não foi enganada, né, velho? Um bagulho cruel. Ah, quantos pais, né, cara? Não foram comprar e viram ali e acharam que aquilo ali era um negócio. É, os pais não sabiam. Mas a criança, quando abria, era um trauma. Se ela conhecesse o PS1. Se não, ela ia ficar feliz. Tipo, eu gostei porque eu não conhecia o PS1. Ah, eu gostava de ganhar tudo que me derem, que me davam. Você gostava até de ganhar roupa no aniversário, Jason? Não, isso aí não. Eu gostava de ganhar coisas relacionadas a ver artigos videogame. Mas eu lembro que eu tinha Super Nintendo. Meus pais foram dando os consoles pra mim com o passar do tempo. Eu também tive um PlayStation e tudo mais. E teve uma época que eu já falei aqui no podcast que eu tive alguns consoles ao mesmo tempo. Tipo, tinha o Game Boy Color. Piquinho demais. Nossa, muito privilegiado. Muito burguês, Jason. Nossa, burguês demais. Burguês demais. Isso não é motivo de vergonha. Boa, boa. É isso. Eu tive Game Boy Color. Eu tive um, acho que um PlayStation 1. E o meu pai também deixava... Acho, o cara não tem nem certeza de quantos videogames ele tinha. Passei por muitos videogames na minha vida. Daí meu pai deixava eu jogar também no computador. Hoje em dia, se eu sou muito vidrado em videogame, é culpa deles. Porque eles me apresentaram videogame. E me deixavam jogar em vários lugares ao mesmo tempo. Assim, ficava pulando. E meus pais falavam que eu ficava pulando de um console pro outro tempo todo. Então, se você é um man-child, você é um adulto criança, a culpa é dos seus pais agora. A culpa é deles. A culpa é deles. Então, eu lembro que eu ficava o tempo todo, tipo assim, durante o dia. Eu passava, jogava no PlayStation 1. Depois jogava no Game Boy Color quando enjoava. Depois jogava no computador. O Age of Empires, o The Myth. Os comandos lá das contras que tinha lá. Então, essa foi minha infância, ficar pulando de um console pro outro. Eu não tive muito console. Eu tive esse PlayStation. Aí o Super Nintendo, eu joguei demais. Mas no meu primo ou no vizinho. Aí depois, sei lá, em 2001, 2002, eu ganhei o Mega Drive. Que já era o Mega Drive 3, né? Na Tectoy. Eu já conhecia o PS1, mas eu curtia demais jogar o Mega, o Sonic. Mas, mano, eu era aquela criança, velho. Chata, velho. Se eu descobrisse que o vizinho tinha o videogame, eu ia todo dia lá jogar, mano. Todo dia jogar. Então, o PS1, por exemplo, eu nunca tive um PS1, mas eu joguei muito, porque eu ia encher o saco na casa do amigo meu, a família dele já não me aguentava mais. Acho que até o moleque umas horas não me curtia, porque ele via que eu ia lá só pra jogar, tá ligado? Interesseirinho, né? E aí pedia emprestado, levava pra casa. Mano, eu joguei muito, assim, mas eu tive pouco videogame. Aí depois o meu pai me deu um PC. Aí até hoje eu me considero mais PC gamer, né? Por mais de gostar de console. E aí PC desde então... Master Race. Cara, que maluco você ter passado por gerações diferentes, assim, não de forma planejada, né? Tudo uma grande cagada e você passou por 8 bits, 16 bits, 32 e tal. Passou evoluindo, né? Tudo uma grande cagada, cara. Exatamente. Um Pokémon. Foi tudo por acaso, né, mano? Muita gente pulou, né? Teve um Nintendinho, um Famiclone e depois só na época do Playstation que foi trocar o videogame, né? É, eu acho que o PC gamer é o que mais tem acesso a todas as gerações, né? Porque é só fazer o upgrade das peças e ir jogando as gerações atuais. É, mais ou menos, tem um limite aí, né? É, tem coisa que é exclusiva, né? Tipo, os Mario da Vida, os Last of Us. Não, no próprio PC, né? Tem um limite de upgrade. Chega uma hora que troca a arquitetura, você não tem o que fazer, né? Quem comprou uma placa-mãe um pouquinho antes de trocar pra PC Express 3, com certeza ficou bolado. Mas vamos passar pro próximo tópico aqui, então, que é outra pergunta. Óbvio. Com os jogadores de hoje, os jovens, vocês podem dizer que eles têm o direito de sentir saudade de falar que gostam de coisas antigas sem ter vivido aquele tempo, porque eu conheço muito marmanjo, barbudo aí, que fica brigando com criança, viu? Porque a criança gosta de coisa antiga, mas ele nunca aceita quando a criança começa a mostrar conhecimento sobre aquilo que ele tanto amava. Eu acho que o preconceito começa quando você reclama do jovem que tem foto de anime ou de dançarino coreano no perfil, porque o jovem gosta disso aí. Então, quando você olha, você já vê que é um jovem, entendeu? Já começa o preconceito, já. Já começa, ah, não vou falar com você, você tem foto de desenho. Então, eu acho que isso aí, inclusive, é um pouco hipócrita, porque o cara velho, barbudo, que tem preconceito... Metaleiro. Metaleiro, que tem preconceito com o adolescente que coloca foto de desenho, ele é um hipócrita, né? Porque ele cresceu assistindo o quê? Anime, né? Então, agora ele vem falar, apontar o dedo. Ele era o cara que recebia preconceito por gostar de anime, em vez de assistir, sei lá, em vez de assistir Globo, assistir a manchete. E aí, ele sofreu preconceito por isso. Agora, ele está devolvendo esse preconceito pra sociedade. Então, isso aí já começa hipócrita, já. É um bom pensamento. Eu acho essa pergunta bem ultrapassada, já, porque, por exemplo, você pode pegar a música. Música é um bagulho que, se a música é boa, ela é atemporal. E você não vai falar pra uma criança, ó, você não pode ouvir música antiga. É a mesma coisa em videogame, não faz sentido algum. E sabe o que é mais engraçado? Eu sempre falei de game antigo, né? Desde quando eu tinha 15 anos. Então, eu ouvi muito isso ao decorrer dos anos. Até que eu percebi que, hoje em dia, mano, já tem uma nova geração. Os caras que reclamavam estão ficando veiaço. E agora... Então, tipo, mano, tudo é uma geração, entendeu? Daqui a pouco, eu posso ser o velho chato. Então, é tudo... Não tem nada a ver isso aí, tá ligado? Eu acho que todo mundo tem direito de curtir o jogo que quiser. E é isso aí, velho. Também, se um dia a gente virar velho e chato, a gente vai ter provas contra nós mesmos, hein? Mas, claro, também o moleque, tipo, ah, tenho saudades e tal, inventar um bagulho. Mas, tipo, ele pode curtir, né? Claro. É, com certeza. Parafraseando aí o menino Ney, né? Saudades do que ainda não vivemos. O engraçado foi esses dias aí, um grupo que o Lucas me colocou aí, um grupo de games do Facebook, que a galera tava discutindo com o pessoal que tava falando, ah, essa galera mais velha assim, tava dizendo que o Resident Evil 2 de 98 é o melhor Resident Evil que existe e ponto final. Que isso, cara? Não, que loucura. Eu cheguei lá, falei, eu sou os velhos, ô, bando de velhos, vocês já jogaram Resident Evil 2 Remake? Vocês não sabem o que é jogo de verdade, muito melhor dar uma surra nesse 98 aí. E aí os caras começaram, lógico, o cara bravo comigo, né? Começaram a me chamar de Nutella, de gamer Nutella. E falando pra mim assim, que se não tivesse sido eles a conhecer o Resident Evil 2 de 98, e eles tivessem, se eles não fossem os saudosistas do Resident Evil 2 original, e tivesse pedido pra Capcom trazer o Resident Evil 2 de volta, a gente nunca teria tido prazer de conhecer uma versão atual do Resident Evil 2 original. É, isso é verdade, né? Mas não quer dizer que o jogo antigo é melhor. É, não quer dizer que também eles são os donos, eles são, como é que fala? Os donos do pedido que foi feito. Cara, comprou a capa. É, comprou a Capcom e botou lá na pauta, vai ser o Resident Evil 2, porque é jogo antigo e a gente gosta dele. Então, os caras brigam muito, entendeu? Os caras brigam muito com o pessoal mais novo aí, tipo assim, se fala que alguma coisa é melhor do que os jogos deles antigos, o pessoal já vira fera, já fica bravo. Eu joguei bastante o R2 e o R3 no PS1, adoro, mano, mas eu, largando a polêmica aí, o melhor é o 4 mesmo. É isso aí. É, então, é isso que eu penso, porque o 4, apesar dele fugir bastante do que eram os antigos, foi parte dele que a gente viu que os jogos, a maioria dos jogos hoje em dia copiaram, tanto o Gears of War, o Resident Evil 4, copiaram eles, ficaram mais esse estilo de câmera sobre os ombros aí, e funciona muito melhor, cara. Se você for jogar um Resident Evil antigo aí, com movimentação tanque, aquele negócio de você abrir a porta, esperar aquela animação horrível lá, que demora uma vida, pra mim demora uma vida, né? Então, não funciona mais, tem que atualizar. Então, também concordo com você que um dos melhores Resident Evil é o 4, e eu acho que o 2 fez muito bem de copiar o 4. Claro, tudo questão de gosto, né? O meu predileto é o 4, sim, mas eu adoro todos. Mas, cara, pra tu ver o sucesso do 4, cara, que até hoje muita gente joga, e não sei se o Lucas vai lembrar, mas o começo dos games comentados no Brasil, de games, era tudo Resident Evil 4, detonado de Resident Evil 4. Então, mano, o bagulho é uma febre, cara, que não passa, velho. E é um jogo gostoso de jogar, tá ligado? Um dos maiores sites de Resident Evil do mundo é brasileiro, né, cara? O Resident Evil Database e tal. É, da Munique lá. Isso. Então, o Resident Evil é muito forte aqui, cara. A gente domina isso aí. Massa, né? BR gosta de Resident desde antigamente. E o Resident Evil 4 tá sendo portado pra tudo até hoje, né? É tipo Skyrim. É, até pior que Skyrim, na verdade. Não, eu não sei. Skyrim saiu até pra micro-ondas. Smart micro-ondas. Não, mas Doom é campeão, mano. Doom tem muito mais forte. Ah, mas Doom já é um meme, né? Os caras rodam até num pneu o jogo. Literalmente, a primeira coisa que alguém tenta rodar em qualquer coisa que roda Homebrew é Doom, né, mano? Não, mas se a gente falar de relevância aqui, o Resident Evil 4 é muito mais relevante hoje em dia do que Doom, né? É, hoje em dia, né? Mas, mano, você não pode tirar a importância de Doom. Pelo amor de Deus. Ah, eu sou apaixonado por Doom, velho. Toma cuidado que você vai falar aí, Jason, que os mil graus de Doom vai ficar bolado. Doom, os Dooms antigos, não sei se o Zang vai concordar comigo. Com certeza não vai concordar, porque ele falou que é apaixonado por Doom. Mas eu considero que os Dooms antigos não são jogos bons, porque simula a rotação 3D. Eu acho uma porcaria esse tipo de jogo. Aí você tá criando polêmica. Eu falei, o Jason, ele gosta de causar, entendeu? Ele chama as pessoas aqui pra brigar com elas. É lógico, se não tiver Discord, não tem graça. Nessa época ali que eu comecei a conhecer videogame, uma coisa, uma pira que também rolava é que do lado do trabalho da minha mãe, minha mãe tinha um salão, né, de beleza, e do lado tinha uma farmácia. E no fundo dessa farmácia, do Álvaro, né, tinha um PC. Aí eu pedi pro Álvaro, ó, Álvaro, eu posso jogar? Aí ele tinha Doom. Aí foi lá que eu conheci o Doom, mano. Aí eu, todo dia, eu ia lá no trabalho da mãe e queria jogar o tal do Doom. Aí, uma das lembranças que eu tenho até hoje é que teve uma vez que eu fui lá jogar, tava jogando Doom feliz da vida. Aí meu pai me chamou pra ir embora, mano. E eu fui birrento, assim, fiz fiasco. Chorei que não queria ir embora. E daí ele me bateu em casa e eu nunca mais fui lá. O Gozeng era, tipo, eu, todo lugar que ia, que tinha oportunidade de jogar videogame, ia aproveitar. Eu também não tinha muita razão do meu pai porque eu era uma criança... Mano, difícil, velho. Mas eu gostava de videogame. Mas, tipo, era louco por videogame, assim, de encher o saco, de ficar doente por videogame, tá ligado? O bagulho era louco, mano. Mas você acha que o Doom antigo, você acha que ele funciona hoje em dia, por exemplo? Você acha que ele é um fruto da época dele? Funciona, você abre e ele clica duas vezes assim, ó, ele executa. Isso aí é óbvio. Cara, eu acho que é muito mais complexo que isso. Tem também a comunidade toda de speedrun que é muito interessante de ver até hoje em dia, tá ligado? O cara passando as fases lá. Mas, assim, eu fui jogar o Doom novo e eu não curti, cara, porque... Aliás, é massa, tipo, a jogabilidade, você atirar nos caras, os caras explodirem sangue pra caralho. Muito legal. Chutar a cara dos demônios. Só que eu achei o negócio de exploração dele muito pesado, velho. Tipo, o mapa é muito explorável e eu não me dou muito bem com jogos que tem essa pressão. Você tá entendendo? Você gosta mais de arcade. É, tipo, eu não curto muito uma fase que tem muita coisa escondida porque eu me sinto preso àquilo ali. Eu vou ficar anoiado que tem que fazer tudo e não vou conseguir curtir o jogo direito. Eu senti um pouco isso nesse Doom novo, mas é um ótimo game. Só que eu sou meio problemático com isso. Então você não gosta de jogar Assassin's Creed, por exemplo? Não, joguei muito Assassin's. Joguei até o 3, né? Aliás, até o Black Flag. Mas é que o Doom... Tudo bem, né? Que o Doom clássico também tinha vários segredos, assim. Mas você espera um bagulho talvez mais frenético, assim. Mais, tipo, meter bala. E é isso aí, não tem muita exploração. Mas se tu for pensar, o antigo tinha muita exploração. Então os caras estão certos. Sei lá, eu só me senti meio mais ou menos, assim. Sem mais nada. Sem mais nada. Eu já nem sei o que eu tô falando. Ah, mas é isso aí. Qual que é a diferença, na opinião de vocês aí, do jogador de ontem pro jogador de hoje? Eu tô falando isso aí de forma metafórica, obviamente, né? Não é de ontem. Mas o jogador de antigo pra o jogador de agora? Antigamente era mais comum, assim, calça que vira bermuda. Então a gente usava isso daí, entendeu? Ah, eu lembro disso aí, hein? Mas hoje em dia, hoje em dia não tem isso aí, não. É calça jeans ou shorts jeans normal. Isso aí acho que é a principal diferença do gamer de antes pro gamer de agora. Tá, mas falando de jogos agora. No sentido de videogames, né? Ah, tá, desculpa. Cara, é muito, tipo, nos anos 90 ali, até boa parte dos anos 2000, o videogame ainda era visto como coisa de retardado, velho. Até hoje é, tá um pouco. Até hoje um pouco é, velho. É, um pouco, mas nem compara, mano. Antigamente o cara jogava videogame e ele era automaticamente retardado, mano. Achavam que a criança tinha problema, achavam que a criança, entendeu? Caramba, é verdade. Eu até sei que retardado é um termo meio feio de usar, mas o pessoal achava isso mesmo, né, mano? Aí com o tempo foi... Ainda tem um pouco, mas era muito pior, certo? É, pelo menos hoje em dia dá pra ganhar dinheiro sendo meio retardado. É, e os pais, tipo, viram que o videogame não é coisa ruim, assim. Tem uns que vem ainda, mas também a criança não pode ficar o dia inteiro trecada jogando. Tem várias coisas na parte, né? É, uma das coisas que eu vejo que hoje em dia acontece bastante é justamente isso aí de ficar trancado jogando. Até porque a gente tem os modos online, os fatores sociais online aí, e as pessoas gostam bastante de, principalmente, jogar online com os amigos ou então até jogar os jogos single player por modo história, esse tipo de coisa assim, pra publicar na sua rede social. Então acho que o videogame virou muito um fator social hoje em dia, até muito mais pra mostrar pras pessoas que você joga do que você realmente se divertir. Sim, isso acontece muito. E se contar que, por exemplo, mais antigamente, quando tu se trancava no quarto pra jogar um videogame, você jogava lá um jogo modo história, single player, então era você e o jogo lá. Hoje em dia o moleque se tranca e tem internet, tem os amigos, então é um negócio muito mais complexo do que é. Faz streaming, né? É, então não é mais só jogar, é toda essa questão social, isso pode ser bom ou ruim. É, a criança quer ser youtuber, né, cara? Quer fazer streaming, quer ter canal no Twitch, e não tem certo e errado, né? É, mas às vezes pode se expor demais, né? Mas acho que uma coisa que mudou bastante na nossa forma de pensar hoje em dia também é a questão de, pelo menos do Brasil, né? A questão de pirataria, porque a gente tem um acesso muito mais fácil hoje em dia, como a gente tava falando agora há pouco aqui em off também, o próprio Game Pass, a gente tem o Game Pass, que é uma coisa extremamente barata e acessível, e a gente pode conhecer um mundo de jogos dentro de casa aqui, assim, sem precisar ficar saindo pra comprar fita, comprar, alugar CD, alugar jogo. Ou comprar jogo pirata. É, principalmente comprar jogo pirata e ficar aquela desvalorização, aquele estojo de CD que muita gente tinha, aquele monte de jogo e não jogava nenhum. Eu, pelo menos, eu jogava, tipo assim, colocava a meia-aranha no PlayStation 1, jogava 10 minutinhos, enjoava, começava, colocava outro jogo lá, e ficava alternando, porque era muito fácil pra mim. E hoje em dia, com essa falta de contato, esse afastamento bastante, esse afastamento grande que eu tive da pirataria, então eu valorizo muito mais o jogo, ainda mais porque eu escrevo sobre os jogos, eu faço reviews, então eu tenho que jogar o jogo, eu tenho que analisar ele, não só como fator de diversão, eu analiso de forma mais técnica também. Então eu tenho uma visão muito diferente dos jogos de antigamente que os jogos de hoje em dia. Hoje em dia, a pirataria, acredito eu, que tá mais focada, tipo, em games, na questão, talvez, do PC, né, com os torrents. Mas, cara, é bem recente esse negócio da galera ter game original, né? Começou mesmo no PS3 e no 360, porque até antes, velho, cara, jogo original, fita original, pra mim nunca existiu essa realidade, às vezes tu via um, tá ligado, na casa de alguém, mas PC e tal, comprava tudo CD do camelô, né, mano? Era muito diferente. Hoje em dia, cara, você não precisa mais fazer isso, tá ligado? É bizarro como as coisas mudaram, assim. Era, tipo, a cultura de comprar jogos piratas. É, antigamente era mais você possuir, né? Hoje em dia é mais você consumir. Não, e nem era uma questão também antigamente, tipo, era o normal fazer isso, entendeu? Quem podia comprar o jogo original, pô, da hora, mas a maioria das pessoas era normal, tipo, ah, vou comprar o pirata, assim. Ninguém pensava em, de fato, comprar o original. Poucas pessoas, né, mano? E pra muita gente, o jogo pirata era o original, né? Não tinha essa noção de pirataria. É, nem pensava nisso, entendeu? Principalmente aí, o molecado do PS2, PS1, mano. As fitas também, né? Tinha um monte de fita pirata, mas o CD foi, onde a pirataria foi a outro nível, né? É, o CD era mais barato, né, pra você piratear. Era mais barato e, nossa, o chip não tinha como o cara fazer em casa, no computador. Tipo, tinha? Tinha, mas não um cara... Era mais difícil, né, mano? É, tipo, um cara casual, que era só gravar um CD no Nero lá e jogar, né? Eu acho que a galera que jogava videogame antigamente tinha uma outra visão, né, sobre o videogame, porque hoje a criança tem muita informação, muito acesso, ela sabe o que que é, ela sabe de onde veio, ela sabe quanto custa, né? E a gente era mais inocente, vamos dizer, por falta de informação mesmo, por falta de conhecimento, e que nem a gente teve a experiência de ter um videogame e não saber nem o que que ele é, sabe? Só é um videogame. Só é um videogame, mano. Entretenimento. Sim, pra mim, cara, não existia o Super Nintendo e o Mega Drive, tinha um videogame branco e um videogame preto, então, tipo, não existia isso, sabe? Mudava cor, só. Então, eu acho que a gente era mais inocente, mais bobo, talvez. Não sei, era mais fácil de até os pais enganar, então, a gente tinha uma relação diferenciada, né, com o videogame, que hoje a molecada não tem, né? Eles já entendem, estudam sobre o videogame e aí vê vídeos, então, até a própria guerra de consoles, ela começa mais cedo hoje, né? A criançada já procura saber os dados técnicos, quanto de memória, então, eu acho que a relação das pessoas com o videogame, dos jovens, das crianças, ela mudou, né? Então, mas na hora de jogar, é todo mundo igual, né, cara? Todo mundo joga igual. Tem uns caras aqui que apela e começa a xingar os outros, né? Tem uns caras que ficam bravos online aí, o cara da rede quit. É, pensa que o videogame é a vida real, fala que vai pegar a mãe do outro, esse tipo de coisa assim. Quem diria, né, Lucas, que um dia a gente estaria falando os termos criançada e molecada, né? Falou criançada, tá velho já. Agora, é daqui pro caixão. Qual a idade de vocês? Eu tenho 26 anos, vou fazer 27, eu sou de 93. Eu faço 30 esse ano, em setembro, cara. Esse é o tiozão, tiozão da podcast. Agora já era. Eu sou mais novo, eu faço 25 esse ano, sou de 95. Você não tem direito a gostar de coisa antiga, hein, Guzang? Cancela ele. Muito criança, muito criança. Mas eu tô vendo hoje em dia as crianças, a molecada aí que o Lucas falou, que eles estão acompanhando mais também a indústria de games, eles ficam mais antenados, assim, antenado também é uma palavra de velho, né? Ficam mais antenados com a indústria de games, com as notícias, com os jogos de lançamentos, fica hypado, a galera comemora junto na internet, entendeu? Então tem uma relação diferente, a gente tá acompanhando mais a indústria de perto. Fazer videogame também é uma coisa mais próxima da nossa realidade, porque antigamente as crianças tinham o sonho de fazer jogo, fazer videogame, mas não tinha acesso. Era bem difícil. Não tinha, né? Foi a internet que proporcionou tudo isso, né, mano? E nem anos 90 até 2005, 2006 ali, que a internet nem era tão popular ainda aqui no Brasil, se tu quisesse saber de lançamento ou pegar um código, era uma revistona, tinha que ir lá, né, ver e assistir uma revista do jogo que você tava jogando, então, nossa, ou eu lembro que eu ficava acordado pra assistir aquele programa na Band de games, porque era aquilo lá que tinha, velho, não tinha outra coisa pra ver sobre game, tá ligado? Era muito louco. Hoje em dia, mano, o cara sabe tudo, velho, a criançada, mano, tá muito esperta, velho, tipo, sabe de tudo, velho, tá ligado? Às vezes dá até uma aula em nós, assim, em umas paradas. É um negócio muito de velho de falar, né, nossa, as crianças hoje em dia são muito, elas sabem tudo, tipo, os nossos pais falavam a mesma coisa da gente, cara. Ah, sim, caramba, tamo ficando velho, pelo amor de Deus. Quando eu bater os 30, eu vou ter 3 de meia idade, hein. Outra coisa que denuncia que você é velho, mano, é que você parou de chamar de hominho e começou a chamar de boneco. Verdade, hein, bonequinho de ação. Aí já era, aí agora tá velho. Figuras de ação, figuras colecionáveis, é isso aí mesmo. Também, como o Lucas acabou de falar agora há pouco aí, a criança hoje em dia também quer ser youtuber, quer ser streamer, quer não só apenas jogar, se divertir, mas quer mostrar ao mundo aos amigos que ela joga aquilo e quer divulgar aquilo que ela faz. Então, realmente mudou bastante o perfil de jogador de antigamente, que era puramente diversão e um pouquinho de social na escola, conversar com os amigos sobre videogame e hoje em dia é mais, segue uma linha mais produtor de conteúdo. Cara, por isso que a f*** vai falar o que era melhor, se era melhor no meu tempo. Tipo assim, era muito massa ter uns amigos pra falar sobre videogame, mas tinha um preconceito muito grande, né? Hoje em dia, por mais de, sei lá, os pontos contras que existem, é bom ter informação, né? Então, vou falar assim, ah, antigamente era melhor, tá? Melhor pra mim que vivi, mas era melhor não ter informação? É uma questão, né? Vocês me entenderam? Entendi, com certeza. Eu entendi, é. Até, isso é importante, cara, porque a gente ficava muito dependente de revista e tal. Era um negócio que, lógico, que pros caras que faziam revista, era melhor a gente ficar dependente deles, né? Com certeza. Mas, numa visão do público geral, realmente, isso era muito ruim, cara. E eu lembro que eu tinha um GameShark no Play 1 e eu tinha um, tipo, um Manac, cara, ele era bem grosso, com código de tudo quanto é jogo do Play 1, cara. Aquilo ali era o maior tesouro que eu tinha na minha vida. Um caderninho com os passwords, com os códigos das fases, né? Isso, esse aí do Aladim. GameShark sempre crachava o jogo pra mim, velho. Não gostava de usar, amor. Nossa, eu adorava, me divertia. Eu ficava até inventando código. Eu tentava usar no Dino Crisis 2, lá, pra conseguir munição infinita. Aí, sempre travava numa parte lá, mas era por causa do GameShark. Aí, depois, sei lá, de 30 minutos de gameplay, e eu sempre me enganava. Falava, agora vai. E nunca deu certo. Ele bugava o jogo, mano. Um negócio que era muito complicado, cara, mas isso aí eu manjei na época, é que tinha jogo que o código era diferente pra versão americana e pra versão europeia. E, às vezes, você tinha o jogo pirata na versão europeia e não sabia, né? E aí, você colocava o código da versão americana e crachava o jogo. Eu só vi o CD do GameShark, mas tinha, você já tá ligado que tinha o periférico também? Isso, eu tive o de hardware, cara. Ah, da hora. Esse eu nunca vi, velho. Eu só vi o CD. E esse aí do hardware só funcionava no PS1 FAT, né? No bolinho, não funcionava. É, e nas primeiras versões do FAT, né? Que depois, até essa porta aí foi removida pra economizar dinheiro. O GameShark surgiu no PS1? É, o GameShark em si foi no PS1, mas no Nintendinho, né? Sim, né? Não, mas tem o Game Genie e tal, né? Isso, no Nintendinho já tinha o Game Genie e tal. Mas o Shark foi PlayStation, né? O Shark foi no Play 1. A marca GameShark. Aí tinha até pra Game Boy, né? Fita do Game Shark. Era uma loucura, velho. Isso. E aí você colocava a fita do Game Boy em cima da fita do Game Shark. Cava um trambolo, então, pra você carregar. Tá, vamos pro próximo, então. Que é, eu quero saber o seguinte agora. Qual a relação de vocês aí com os jogos antigos? Hoje em dia, vocês jogam mais jogos antigos? Mais jogos modernos? Como é que é? Cara, hoje em dia, eu, pra te falar a verdade, eu tô meio parado nos games antigos. Eu tenho os consoles, as fitas. Geralmente eu jogo eles quando vem mais amigos aqui, né? Que falam, ó, que da hora. Daí a gente joga junto. Mas faz um tempo que eu não pego, assim, tipo, um pra jogar mesmo. Ultimamente eu tô mais jogando FPS mesmo no PC, assim. É... E é isso, mano. E você, Lucas? Joga bastante? Cara, eu jogo muito... No geral, eu jogo muito mais jogo antigo do que jogo novo, né? Eu tenho o Super NT, que é o Super Nintendo lá, de Academy e tudo mais. E... Só que, recentemente, eu comprei o PS4. Então, assim, se você for pegar um período pra analisar uma data de corte, se você pegar em janeiro de 2019, aí o videogame moderno, ele ganha. Mas se você pegar uns três anos, assim, com certeza o jogo retro, ele vence. Olha, não sei vocês, mas eu, particularmente, eu jogo os jogos antigos, assim, bem de vez em quando. É, mas é principalmente pra matar a saudade mesmo, nem pra fechar, nem pra me divertir tanto. É só pra matar aquela vontade, aquela coceirinha que fica, sabe? Que, ah, que vontade de jogar um... Comichão. Comichão. Ah, que vontade de jogar um Super Mario World, um Goof Troop, alguma coisa assim. Daí eu jogo lá, às vezes, até cinco minutinhos e já fecho, porque hoje em dia é digital, né? Então, eu pego e fecho. E aproveitando esse ponto, vamos falar de uma coisa polêmica que é... A gente cresce e perde aquela vontade de jogar, que a gente, quando era moleque... De jogar o quê? De jogar em geral. De, tipo... Eu, por exemplo, hoje em dia, é difícil um jogo que, tipo, vai me segurar por horas, assim, tá ligado? É... Ou que antigamente, eu era mais moleque, tipo, uns 15 anos, eu jogava o dia inteiro um RPG. Hoje em dia, eu não consigo mais fazer isso. Mudou o gosto, assim, sei lá, eu não tenho mais tanto saco como tinha quando eu era criança, mas isso acho que é com todo mundo, não é? Tipo, vocês, hoje em dia, jogam quanto tempo por dia? Compara com alguns anos atrás. Cara, hoje em dia, pra falar a verdade pra você, principalmente porque agora, como eu falei, eu faço review de jogos, então eu tô jogando cerca de quatro horas por dia. Mas é porque eu encontro, eu caço o horário pra jogar no passar do dia. Às vezes eu me privo de almoço, privo de um pouco de sono, entendeu? Então, eu jogo na van também, que eu vou pro trabalho e volto pro trabalho. Então, eu procuro espaços de tempo, curtos períodos de tempo, às vezes, pra jogar um pouco. Mas, realmente, às vezes não dá vontade de jogar nada e às vezes tô jogando só por, vamos dizer assim, entre aspas, obrigação. Eu tenho que jogar, eu tenho que falar sobre aquele jogo. Mesmo assim, eu gosto porque é uma produção de conteúdo que eu vou fazer ali. Então, eu acho que eu gosto de jogar e escrever sobre ele, me expressar sobre ele pra que as pessoas compartilhem comigo o que elas sentiram sobre aquele jogo também. Lucas, tu compartilha desse sentimento de ficar velho? Compartilhe, cara. Eu não consigo jogar muito tempo, não. Tem raras exceções, né? O PlayStation 4 fez um log, né, do ano passado de todo mundo que tem e joga e tal, de tempo máximo que você jogou, quantas horas no total. E eu cheguei a jogar mais de oito horas, né? Quase nove horas de Horizon Zero Dawn. Mas foi um negócio, assim, um ponto absolutamente fora da curva. Eu não consigo fazer isso muito facilmente, não. Agora, dizer que eu senti, eu não senti. Eu não fazia a menor ideia que eu tinha conseguido jogar oito horas direto desse jogo. Aham. Eu não consegui sentir, né? Então, o jogo é muito bom. Então, realmente, isso tem um mérito. Mas, de fato, eu não consigo, cara. Me cansa e tudo mais. E é um negócio que é um pouco frustrante também, eu confesso, porque às vezes você quer, né? Você quer jogar mais aquilo ali, mas você já está sem paciência, você quer ver coisas diferentes e tal. Eu imagino que o jovem também sofre um pouco com isso, porque eles são mais dinâmicos, né? Até a forma como um jovem utiliza um navegador de internet é diferente, né? Tem estudos nesse sentido que eles abrem mais abas, né? Ficam menos tempo. Se for um conteúdo muito comprido, ele não vai consumir, ele acelera, né? Ele vai passando o vídeo. Então, começa o vídeo e a primeira coisa que o jovem faz é pular um minuto e meio, que é a enrolação do começo. Então, assim, eu acho que talvez a gente sinta isso por motivos diferentes dos jovens que talvez sintam isso hoje, né? Caramba, Lucas, você acabou de descrever todas as ações que eu faço. Pula os vídeos, põe pelo menos 1.5x no YouTube e ainda vai pulando ainda. Começa o vídeo apertando o L, sabe que ele pula uns 15 segundos, 10 segundos do vídeo? Vai apertando, vai apertando. Eu pulo muito, cara. Mas eu sinto isso aí que vocês falaram mesmo, pra falar a verdade, porque eu sinto que eu não consigo jogar por muito tempo com o jogo. Eu acho que, na verdade, isso aí desde criança, talvez. Eu não consigo ter muita concentração, assim, eu acabo me enjoando dele, eu quero ver um jogo novo. E eu fico muito nesse negócio de alternar entre os jogos que eu tenho, ainda mais porque é digital, né? Então é só você fechar ali e abrir o outro. Então eu fico muito mais nessa neura aí de ficar abrindo outros jogos porque eu enjoei do que eu tô jogando naquele momento. Mas perder a vontade, assim, total de jogar, acho que não perdi não, viu? Nunca tive esse sentimento. É, mas você não cansa, né? Tipo, você tá jogando três horas no mesmo jogo, você não cansa? Canso, canso e abro outro, parto pra outro. É, então, mas a criança, quando a gente era criança, a gente não fazia isso, né? A gente jogava oito, doze horas. Tipo, o bagulho era ir pra escola, mano, e só jogar, velho. Só jogar, tá ligado? O bagulho só era ir pra escola, mano, e jogava o dia inteiro, mano, o dia inteiro, velho. Então acho que a gente perdeu, na verdade, a capacidade de concentração, né? Ah, é que, mano, sei lá, velho. Eu acho que não é concentração, não, cara. Eu acho que, é, o... O Guzang usou a palavra saco cheio. Ah, fico de saco cheio. Eu acho que não é exatamente saco cheio também, mas eu acho que... Porque o saco cheio, ele subentende que aquilo ali tá desagradável, né? E não é. O jogo continua sendo legal, né? Exatamente. Eu acho que talvez seja paciência, a gente cansa, talvez. Eu acho que cansar seja uma palavra melhor, né? A gente tá mais velho, a gente cansa de ficar mesmo muito tempo parado, sentado, vendo a mesma coisa e tal. A não ser que chame muita atenção, né? Como foi o seu caso com o Horizon, ou como é o caso comigo com o CS, né? Eu sou apaixonado por CS, sempre fui. Que é um dos jogos que, hoje em dia, eu consigo sentar e jogar quatro horas seguidas e querer mais, velho. É, nesse ponto aí, eu sou um pouco diferente, porque, é igual o Guzang falou do CS aí, que é um jogo que ele se baseia muito na mesma mecânica e não varia muito. É aquilo lá e pronto. E, no meu caso, assim, quando o jogo, ele varia bastante, ele consegue fazer várias coisas diferentes com a mecânica que ele oferece no começo, como, por exemplo, o Plague Tale que eu joguei recentemente aí. Eu joguei ele umas quatro horas seguidas, mais ou menos, e eu nem tinha percebido, passou voando. Porque ele tem uma mecânica básica no jogo lá, ele te oferece uma mecânica básica e vai variando conforme a jogatina, conforme a história vai passando. Sem falar que a história também prende bastante. Então, acho que depende do jogo mesmo, depende da variedade que ele vai te oferecer e a história que ele vai te contar também. Acho que é muitos fatores que vai prender a sua atenção. Beleza, agora o próximo tópico, que é o tópico que eu queria chegar aqui que eu quero provocar o Guzang agora. É sobre o vídeo dele que ele falou aí de Red Dead Redemption. Guzang, você é a favor de dar spoiler de jogos antigos pras pessoas? Você acha que é correto você contar o final ou uma coisa muito importante de um jogo antigo, sendo que você tá elogiando a coisa? Tipo assim, você tá divulgando um jogo lá, você tá falando o bem dele, você fala pro pessoal jogar o jogo, daí você vai e conta e fala, mas pô, é jogo antigo, não tem porquê, você não jogou paciência, não sei o que, entendeu? É muito contraditório você elogiar uma coisa, querer que a pessoa conheça, mas ao mesmo tempo você dá um spoiler pra ela sem avisar, o que você tem a falar sobre isso? Ah, velho, mas o caso do Red Dead, a pessoa que for jogar a Red, que vai querer pegar a Red Dead pra jogar em 2020, ela vai saber que o John... Não tem como ela não saber. Acabou de me contar de novo. É os spoilers meio... Tipo, esses que geralmente eu falo são... Atenção, ouvintes! São óbvios. Vamos avisar depois, a gente deu spoiler, ouvintes. Ah, não, por favor, esse spoiler aí, galera. Um exemplo que eu consigo citar aí, não tô criticando ela, mas só criticando a fala que ela fez, a fala que ela pronunciou. A Monique do Resident Evil Database lá, ela falou assim, que eu acho que era de Resident Evil 1 ou 2, uma coisa assim, que ela falou assim, por favor, pessoal, é jogo antigo, dá spoiler mesmo, não sei o quê. Eu discordo muito disso, entendeu? Porque você tá produzindo um conteúdo muito interessante, você tá trazendo, prendendo a atenção na pessoa, gerando o interesse dela naquele conteúdo lá, e você ao mesmo tempo tá estragando, porque spoiler, o sentido da palavra spoiler é estragar, não é? Vocês podem me corrigir se eu estiver errado, mas é estragar. É, isso é verdade, a tradução de spoiler é estragar. Então, daí você tá gerando interesse da pessoa e ao mesmo tempo você tá fazendo ela perder o interesse em seguida, isso quando você não avisa, né? Porque quando eu acho que você avisa que vai ter spoiler, eu acho saudável, não vejo problema. Tá, vou pensar então, quando for por spoiler, vou lembrar do Jay. Isso, lembra de mim, nos soluções mais profundos. Que isso, cara. Que delícia. Pede pra namorar primeiro. Tem que ter uns encontros antes. Que isso, cara, vai direto assim já. Então, eu acabei de mudar a ideia do Guzang. Então, em relação aos esportes, é isso mesmo? Não, não, não. Vai fazer pensar assim. Você tem que admitir que fez sentido o que eu falei, hein? Fala a verdade. Não, e tem gente que reclama também nos comentários. Mas do Red Dead, não. Mas, tipo, teve uns que eu já fiz que eu sei que foi vacilo. Tipo, Life is Strange. Aí é menos óbvio, eu acho, né? Mas tudo bem, vida que segue. Mas eu vou levar isso. Você tá contando um jogo que é pautado em histórias, você tá contando a resolução dele. Isso é sacanagem, hein? Ah, mano, o cara quer assistir o vídeo e ver o final e fechar, mano. As crianças não têm paciência pra nada, velho. Você sente esse problema aí de watch time da molecada, mano? Ah, meu canal watch time até que não é ruim, não. Mas, em geral... O que é um watch time? Watch time é, em média, quantas minutos a pessoa assistiu o seu vídeo? E esse é o fator mais importante hoje em dia no YouTube atual é o watch time. É o que mais o algoritmo vai ver pra recomendar. Então, tipo assim, por exemplo, as médias... A média de minutagem dos meus vídeos vamos por 10 minutos. O meu watch time é de 6,45. Ou seja, as pessoas assistem mais ou menos 60% do vídeo e saem a maioria. Daí, sei lá, uns 40, 30% vem até o final. Dá pra você ver se ela vai pulando o vídeo também? Igual eu? Pode ser que pule, pode ser que veja até metade, entendeu? Tem vários fatores. Esse negócio de watch time é bem técnico, porque eu vou te fazer uma pergunta. O que que é melhor? Você postar um vídeo que tenha 5 minutos e esse vídeo ter um watch time de 4 minutos e meio, ou quase 5 mesmo, como se fosse um watch time completo, ou você postar um vídeo de uma hora que tem um watch time de 20 minutos? Qual que tu acha que o YouTube vai ver melhor? Ah, pra mim é a primeira opção, né? É a segunda. É a segunda? Porque o watch time é bem maior. Tipo, não importa se o watch time é 100% do vídeo, porque é o caso do vídeo pequeno. Já se é um vídeo tipo uma long play, por exemplo, uma gameplay mais longa, o watch time, por mais que as pessoas não vejam nem a metade do vídeo, conta mais horas, corridas. Você tá entendendo? Entendi. Também dá pra fazer mais propaganda durante o vídeo também, né? Tem a propaganda. Também. E hoje em dia, no YouTube aí, a dica que eu dou pra quem quiser aí é, mano, vídeo tem que ter 10 minutos, velho. O YouTube dá pouca preferência, hoje em dia, vídeo que tem menos de 10, até porque você não pode personalizar os anúncios. E tem aquela parada, se os caras não estão ganhando grana, e por que você vai ganhar, certo? Então... Tá aí uma aula de YouTube aí agora, hein? Eu não sabia essas coisas. Nem sei como chegamos nesse assunto aí, mas... Também não sei, mas... Mas tá aí, galera. Dicas aí secretas, velho. Isso aí você não vai ler em algum lugar, não. Muito bom. Não sabia disso aí não, hein? Interessante. Também não sei como é que a gente chegou nisso não, mas eu gostei. No caso podcast, pode postar uma hora e meia, duas horas aí, vai dar um watch time bom. É, no caso, hear time, né? Sei lá. Mas é, realmente podcast... É, listen time. Mas eu acho que podcast é uma mídia totalmente diferente, né? Até porque eu não costumo ouvir muito propaganda em podcast, não. Eu sou muito amador com podcast, velho. Tipo, eu não sou consumidor, tipo, mas eu acho que é talvez algo que eu poderia aderir, porque acrescenta na vida do cara, né, velho? É, cara, o podcast é uma coisa que você consegue fazer enquanto você faz as coisas que o cérebro tá desligado, né? Tipo, vai ir à casa, lavar a louça. É, é. Sim, com certeza. Se você for criar um podcast aí, já pode contar comigo, eu já tô inscrito. Eu não sou muito adaptor, mas eu acredito que serei, mano, porque o bagulho é isso. É, tipo, é muito fácil consumir, né? Brainstorm, como é que pode ser o nome do podcast do Assoprofitos? É, agora difícil, hein? Um desafio aí. Provavelmente eu ia querer fazer um podcast e sim, falando mais de tudo, né? Não sei. Geral da vida? É, geral da vida, mas tipo, sem se privar também de families friendly ou sei lá, tá ligado? Fazer um bagulho mais pessoal. Mas sei lá, tá ligado? É que tem que tomar cuidado, né, Guzang? Porque se for muito livre, o pessoal vai cancelar você aí, que tem a cultura do cancelamento. Não, não, mas sim. Bom menino, bom menino. Tá resolvido, então. O Guzang não vai dar mais spoiler, vai avisar nos vídeos dele, hein? Vai lembrar de mim. Vai ter a... Parênteses ali, ó. Spoiler. Tem um vídeo com spoiler e um vídeo sem spoiler. Mas pra gente caminhar agora mais próximo do final, a última pergunta, o último tópico que a gente vai entrar agora, que é como a gente pode modernizar... Modernizar... Como a gente pode modernizar os jogos antigos sem fazer eles perderem a essência. O que eu desafio pra vocês agora? Você acha que Dark Souls é um ótimo exemplo? De modernizar sem perder a essência? Não, eu acho que o Dark Souls, ele é uma coisa da época dele mesmo. Eu não vejo ele como coisa de jogo antigo. A não ser o checkpoint, né? Eu acho que a dificuldade dele não tem muita ver. É a dificuldade, né? É mais que eu me refiro mesmo. A questão de jogos antigos, né? É, ele tem essa essência de jogo antigo no sentido da dificuldade por ele não ter checkpoint, né? Até tem um checkpoint, mas é muito longe um do outro. Mas eu acho que eu não consigo fazer uma ligação entre ele e jogo antigo, assim, além disso. É, eu acho que você pode fazer uma conexão, né? Dos jogos antigos com os novos. O mais óbvio seria com gráficos, né? Tem muito indie aí com visual, tipo 16 bits, que é uma forma de homenagear também os jogos clássicos, né? E em alguns aspectos é um pouco mais fácil de desenvolver. Um pouco, bem pouco, mas é mais fácil de desenvolver um jogo, né? De plataforma do que um jogo 3D. Até porque quem tá começando normalmente começa com plataforma, né? Eu acho que o gênero de plataforma no geral, ele é um negócio muito 8 bits, 16 bits, né? Que é como a gente começou a onda maior de videogames, né? A gente teve muita coisa antes disso, mas quando ganhou força mesmo foi nas gerações de 8 e 16. Então eu acho que o gênero de plataforma, que é muito característico dessa geração, também é uma forma de manter isso vivo, né? De fazer com que os jogos novos tenham, né, esse Q de jogo antigo. Mas aí a gente entra numa questão que é assim, parece que tudo acaba sendo uma homenagem ao jogo antigo e não, às vezes, de fato, algo novo. Então fica com aquela impressão que tentou ser um old game, mas ao mesmo tempo, tipo, alguns têm a personalidade, mas talvez outros não tenham tanto porque remete a isso. Você tá entendendo? Sim, sim. É um paradoxo, né? Tu faz um game plataforma 8 bits. A gente sabe que, tipo, por mais que seja um jogo feito hoje em dia, com as tecnologias de hoje, é uma referência a jogos antigos. A gente entra nesse paradoxo que é o que, de fato, é uma homenagem, o que, de fato, tem a personalidade de ser algo novo. Ah, entendi. É, realmente, a gente pode seguir duas linhas quando a gente desenvolve um jogo antigo, um cara de jogo antigo. A gente pode fazer, realmente, um jogo com personalidade antiga, características de jogo antigo, dificuldade absurda, pra comer fichas, entre aspas, né, porque hoje em dia não tem fichas, mas pra fazer o jogador tentar várias vezes e morrer várias vezes também. Mas também, como o próprio Blazing Chrome que eu citei aí, você pode fazer ele com um cara de antigo, mas com tecnologia nova, com controles fluídos, com dificuldade mais acessível, com níveis de modificação no jogo pra você jogar da sua forma, jogar da melhor forma, mais checkpoints também, save durante as fases, uma fase e outra, entendeu? Esse próprio Blazing Chrome aí, ele tem umas seis fases, mais ou menos, e você, assim que você termina uma fase, ele já salva automaticamente. É, de fato. E se você estiver falando de, de repente, remakes ou talvez ports, né? Se for lançar um Super Mario World pro Nintendo Switch, o que que ele tem que ter pra não perder o que ele sempre foi, mas ser um jogo moderno ao mesmo tempo? É, pra não parecer só uma homenagem ao jogo antigo, né? Isso, se for um port de Super Mario World pra Switch, e aí, o que que tem que ter? Porque Virtual Console a gente já tem, mas um port de verdade do Super Mario World, e aí, o que que ele tem que ter? Olha, pra mim, na minha opinião, teria que ter conquistas pra começar, porque a Nintendo não tem conquista em nada, e também, mesmo que não sejam conquistas vinculadas ao perfil, mas pelo menos uma conquista vinculada ao jogo mesmo, como muito jogo tem hoje em dia, conquistas internas. E pelo menos um gráfico melhorzinho, né? O Mario já tem, ele é bonito até hoje, mas tá ultrapassado, vamos falar a verdade. Então você acha que um port não seria legal? Teria que ser feito um remake mesmo do jogo? É, um remake com um gráfico melhor, um gráfico atualizado. Eu nem sei se eu sou a favor, mano, eu... A Nintendo costuma fazer, né, cara? Só que aí, se fosse fazer, o que eu imagino que a Nintendo ia fazer é pegar a engine, né, que já existe do New Super Mario Bros e colocar o Super Mario World ali dentro, que eu acho que não ia caber muito bem, né? É, o próprio Mario Maker, na verdade, o Mario Maker 2 do Switch, ele tem os elementos... Eu acho que o Mario Maker também já tinha elementos pra você construir o jogo com elementos e o gráfico do Mario World. Então você pode colocar o Mario World ali dentro com elementos de hoje em dia. Você pode construir uma fase, sei lá, mais difícil, porque o Mario World, assim, ele é um pouquinho mais fácil, né? Ele te ensina com o passar das fases. Eu não sei nem se fez sentido isso que eu falei, mas é isso aí. É sim. Mas outra coisa que eu gosto também é o próprio Switch, ele tem, o Nintendo Switch Online, ele vem com os jogos na assinatura pra você baixar alguns jogos que foram portados mesmo do Super Nintendo pra o Switch. Tanto Super Nintendo quanto Nintendinho. Mas tem alguns jogos lá que eu acho que não funcionam hoje em dia, como, por exemplo, os jogos de RPG. Eu sinto muita falta de jogar jogos de RPG com Fast Forward, que é o recurso de aceleração. Nossa, é verdade, mano. Faz muita falta. Não dá pra jogar, você jogar RPG de turno principalmente hoje em dia sem esse elemento aí, porque as batalhas eram muito lentas, muito demoradas, você tinha mais tempo pra você ficar prestando atenção. E hoje em dia, como eu falei, da própria capacidade de concentração talvez seja um pouco parte de culpa disso. Então, se você não modernizar os jogos antigos, não tem como você jogar por tanto tempo hoje em dia, assim. É, tem como? Tem, né? Mas é desagradável. A sensação é de que você queria estar jogando outra coisa em lugar disso. Falo por mim. Mas um outro exemplo também que eu consigo lembrar agora o Sonic 1. Se vocês bem lembrarem, ele não tinha aquele recurso de spin, sabe? De girar, quando você abaixava o Sonic. E a SEGA trouxe o Sonic 1 pro SEGA Forever, a coletânea da SEGA de celular, e colocou esse recurso do Sonic, do Sonic que veio a partir do Sonic 2, colocou no Sonic 1. Parece que a desenvolvedora teve que refazer o jogo porque não tinha o código fonte, um negócio assim. Então o jogo foi feito do zero, o Sonic 1, com alguns recursos mais atuais. Eu acho isso bem interessante. Também acho. Nesse caso é muito interessante. Eu acho interessante também as suas coletâneas digitais que lançam de vez em quando aí. O próprio Streets of Rage 1, 2, 3 foi lançado no Xbox 360, a coletânea dele digital. Você consegue jogar online também com seus amigos, né? É uma coisa que você não consegue com jogos antigos. Sim, consegue. Tem até pra celular que você consegue jogar local cooperativo, mano. Sim. Isso é muito louco, né, mano? Muito louco. O Switch online também, você consegue jogar o Super Mario World também com o seu amigo que mora do outro lado do mundo lá, você consegue jogar. Eu nunca testei. Tem lag? Não tem lag, cara. Por incrível que pareça, não tem lag. Acho que depende da internet, mas... Porque você tá ligado que o Mario é um bagulho... É, tipo, qualquer mini delay, né? Faz diferença, né, mano? É, é que o Mario, você não tem como... O Mario World, por exemplo, você não tem como sentir isso porque é um por vez, né? É, sim, verdade. Você vai tá vendo a telinha lá e seu amigo vai tá jogando, você não sabe se tá dando lag ou não. Mas eu joguei o Super Mario Kart do Super Nintendo lá e não deu lag, pelo que eu entendi. Talvez um jogo mais de beat'n'up, assim, que tem disponível também no Switch online, talvez eu consiga perceber melhor se tem lag ou não, mas eu acho que não tem não, viu? Até porque o Mario Kart não tem tanto problema ter um pouquinho de lag, né, quanto um jogo de luta, sei lá. É, exatamente. Um negócio que talvez faça diferença é que a resolução é bem baixa, né? Então você não tá realmente jogando um jogo em Full HD e junto com um amigo seu. Você tá jogando um joguinho de resolução mais baixa. O stream disso aí é mais tranquilo, né? Sim. Eu também dou valor pra alguns jogos como, por exemplo, aquele Wonder Boy lá e o Monster Boy também. Eles têm a versão atualizada deles com os gráficos, mas o jogo se manteve o mesmo. Tem como, inclusive, você alternar entre o gráfico em tempo real. Você vai perceber que a estrutura se mantém a mesma, mas o jogo tá totalmente bonito, lindo, maravilhoso com os gráficos de hoje em dia. Da hora, mano. Eu acho que isso é outra coisa que quando eles fazem assim, eu acho que fica bacana. Até mesmo o próprio Crash, o Crash Instant Trilogy, que foi lançado recentemente aí, o pessoal considera ele mais um remaster. Eu chamo de remake, mas a própria Sony considera ele como um remaster, mas ele muda bastante coisa, traz uma forma de jogar mais atual, principalmente pro primeiro Crash, que era totalmente travadão. Outra coisa que eu gosto muito, cara, de usar em emuladores e tudo mais, é o Save State, né, cara? Que oficialmente a gente tem no NES Mini lá, no SNES Mini também, que é pra você salvar a qualquer momento que você quiser parar de jogar, né? Você para, salva o jogo e volta depois. Tem gente que usa isso daí pra dar uma roubada, né? E tem partes mais difíceis do jogo, mas aí é... Tem aquela função também apelando de rewind, né? Você volta... Isso! Mas Deus tá vendo! Você vai roubando no jogo, Deus tá anotando lá, ó. Jason Ming usou Save State pra passar da fase do Super Mario World, da Tubular. Tá anotado lá. Não, mas Tubular tá liberado, né? Aí você... Toma a questão que esse recurso aí tem no próprio Switch Online. Cara, já pensaram nisso, mas o próprio Switch Online tem isso, mas não tem o Fat Ford, então é... Fica elas por elas. Ele ganha em uma parte, perde em outra. É, o emulador ainda sai na frente, né? Sai na frente. E principalmente aquele RetroArk lá, que é muito bom também. Você enfia Multiplayer Online em jogo que você nem imaginaria jogar Multiplayer Online. Cara, um negócio que os programadores aí de Homebrews não portaram, mas, cara, eu gostaria muito de ver isso portado pra tudo quanto é lugar, é o... Aquele de... Que faz jogo de luta, que tu põe os personagens. Ah, o Mugen. Isso, o Mugen. Cara, imagina o Mugen portado pra PS4, pra Switch. E aí, cara, você baixa os pacotes dos personagens e faz o jogo de luta na loucura. Alguma empresa tinha que, pelo menos, criar isso aí, então. Fazer um Mugen, aí chama de outro nome pra não dar problema, né? Chama de outro nome e aí você pode fazer os personagens e tudo mais. Isso ia ser maravilhoso, cara. Mas, né, fazer ser legal isso seria muito difícil. Tipo, legal em que sentido jurídico, entendeu? É, então. Não, mas se a empresa não lançar, tipo assim, deixa você instalar o negócio pelo pendrive, entendeu? Você pode baixar o personagem, compartilhar o personagem com os amigos e fazer montar eles, né? É semelhante ao que você tem, sei lá, no Mortal Kombat, que você cria um boneco lá ou nos jogos de luta livre. E aí você pode criar uns bonecos que parece coisa que é propriedade intelectual, mas é você que criou, entendeu? Os caras podiam lavar as mãos, assim. Seria louco. Então você tá falando de um Mario Maker dos jogos de luta. Isso, cara. Nossa, perfeita descrição. Tinha que ter um Mario Maker de jogo de luta. Imagina só a bagunça colocar, por exemplo, Tekken e Marvel vs Capcom no mesmo jogo com a jogabilidade totalmente diferente. Não, mas é igual o Mugen, né? Os caras balanceiam o negócio. Ah, é. Daí teria que fazer uma jogabilidade neutra, né? Tipo assim, você ia ter que baixar a personagem da mesma, o mesmo desenvolvedor de personagens ou da mesma equipe, né? E aí, alguns ions ter destaque iam fazer mais personagens. Pô, aí. Acho que é isso aí, então, né? Fechou? Fechou, gato. Mais alguma coisa pra falar aí, Guzang? Não. Vocês acharam que ficou da hora o papo? Ficou muito bom. Ficou muito bom, cara. Falei muita besteira, não? Não, não falou não, cara. Cara, espetacular, mano. Eu nem acredito que eu tô falando isso. Sonho, sonho do Lucas. Maluco, cara. Abraçar, beijar o Guzang. Inclusive, ele estive na BGS lá, não conseguiu falar com você. Ele tava me salvando lá fora. Culpa sua, Jason. Culpa sua. É, ele tava me contando aí que foi culpa sua. O Jason, ele tava lá fora, cara. Ele tava tentando entrar, não tava conseguindo. Sabe como é que é? Oriental, tudo confuso, né? O oi não abre, ele não consegue enxergar os portão, né? Aí ele tava me mandando mensagem, precisava que eu ajudasse. Acabou de ofender os orientais. E aí, eu saí correndo, né? Tentando achar um lugar pra sair. E principalmente sair no mesmo lugar onde o Jason tava, né? Que não ia adiantar se eu saísse do lado ou do outro lado também. E aí acabou que ele não podia sair, não tinha como se eu saísse, não podia entrar de novo. E eu deixei de encontrar com você, cara. Eu vi você tirando foto com as outras pessoas lá perto dos caras do GTA lá que ia aparecer. Aí você tava por lá e eu te vi ali, mano, mas eu não podia tirar foto com você porque eu tinha que ir lá buscar o Jason. E aí acabou que o Jason foi salvo por outra pessoa. Nem precisava ter ido lá nada. Ele é trouxa. Então, isso aí foi uma desgraça muito grande na minha vida. Nunca vou esquecer desse episódio. Jamais perdoerei o Jason. Pelo menos estamos aí agora, né, mano? Você teve um contato mais íntimo com ele agora? Tá falando do quê? Ah, mas eu queria um abraço, uma fotinho, né, mano? Você não é fã, né, mano? Ah, vai ter, vai ter. Muitos amores ainda. Tem a BGS esse ano aí, mano. Você vai, você vai? Vou, vou. Você vai no dia da imprensa ou não? Vou. Ah, então, beleza. Nossa, demorou. Aí sim. É isto. Quero agradecer as pessoas que ouviram aí. Muito obrigado por você que está ouvindo esse podcast. E comenta com a gente lá em t.me barra jogando casualmente. Ou então manda um e-mail pra gente. Coisa de velho, um e-mail. Em contato arroba jogandocasualmente.com.br ou comenta lá no nosso site jogandocasualmente.com.br também. E também quero agradecer principalmente aqui o nosso convidado Ilustre Buzang. A gente realizou um sonho de trazer você aqui. Muito obrigado mesmo. E, por favor, mais uma vez, faça o seu jabá pra nós. Que isso, rapaziada. Eu que agradeço. Foi um papo bem gostoso. Até porque a gente aí geração, né? A gente jogou os famiclones. Pegamos aí o começo da internet. Então, né, mano? Essa é a nossa geração. Papo muito bom. Sempre bom falar sobre isso. E obrigado pelo convite, rapaziada. Foi. Espero que o pessoal que ouça curta também e compartilhe experiências que a gente compartilhou. E fechou, galera. Meu canal assopra fitas. E é isso aí. Aí. Valeu mesmo. Valeu muito. É nóis. Agora você está ligado que os outros podcasts vão ficar tudo com dor de cotovelo. Eles vão chamar você também, né? Você está ligado? Quero ver. Quero ver. Agora vai vir uma galera. Você costuma participar de... Não, não costumo, mas também não recebo muito convite, não. É, mas os convites que você recebe você aceita. Sim. Tanto que vocês falam que me convidaram e eu não respondi e nem lembro disso aí, mano. Porque... É Miguel do Lucas, né? Ah, então isso aí. Eu só falei com você aquela vez mesmo, né? Você já respondeu. É bom saber. É bom saber que o Guzang é a mesma pessoa nos vídeos e nos bastidores também. Caiu o elogio. É isso. Só nos bastidores eu sou um pouco mais... Um pouco mais... Menos family friend. Eu sou um pouco mais contido fora do microfone. Eu... Eu chego na frente do microfone e é igual o pateta quando ele entra no carro para dirigir. Eu fico louco, descontrolado. É isso aí, então. Valeu, Guzang. A gente vai ficando por aqui, então. Falou. Até o próximo episódio. Valeu, rapaziada. Valeu demais, mano. Tchau. 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 Tchau.